O Loucabez Swing não NGCT Vem fugado na viatura, mas quem tava no rolante BG com tuas cocadas, bota a lua com flagrante Nunca te peca de jeito, vai te deixar cadeirante Com a tropa gocada, eu sou a Glocada da pitada Fuzil de pente alongada, já tá nutrida Fumaram mais um blindado, eu sou a Glocada da pitada Fuzil de pente alongada, já tá nutrida Glocada Swing não Vem fugado na viatura, mas quem tava no rolante BG com tuas cocadas, bota a lua com flagrante Nunca te peca de jeito, vai te deixar cadeirante Com a tropa gocada, eu sou a Glocada da pitada Fuzil de pente alongada, já tá nutrida Fumaram mais um blindado, eu sou a Glocada da pitada Fumaram Fuzil de pente alongada, já tá Everton